O saneamento básico, tratamento de esgoto e o sistema de transporte coletivo e construção de luzes e luzes, a criação de parques e praças, é muito verde, são algumas das coisas mais governantes que eu tenho a obrigação de fazer. É isso aí, o Mário concorda. Né Mário, tu concorda, né? O Mário é ecológico, tá ligado? Tá acabando o tempo e eu não sei pra onde ir. Eu vou pegar mais três vidas. Droga. Onde é que tem que ir? Minha gengiva tá inchada. Ninguém quer saber. Sério, pra onde eu vou? Eu olhei agora e vi a marca na bisco e me lembrei. Compre o Bongo Trê de Provolone. Ah, buco! Para de fazer propaganda do Bongo Trê. Ah, que porra. Sabe qual é a nossa escola? É tuuuu. É, isso aí, a nossa escola. É porque quando a gente estuda no colégio, tuuuu. Dá tuuu. Cara, por que que tu botou o bilhete na frente? Porque é legal. Não vai aparecer. No bilhete tá escrito. Momento de reflexão. É isso aí. Estima das famílias. A Gêmea está lançando o carro Chevrolet Agile e prometendo... Cala a boca! Uma campanha associada com a arrecadação de notícias por entidades deficientes. E na cidade, a TEF foi uma das selecionadas. Caso vencermos a creche, receberá, entre outras doações, computadores, impressora, fotocópia, material de limpeza e expediente. Blá, 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 blá. Ah, é, já parou. Tá certo. Vamos ajudar a TEF. Vote até dia 20 do 9 no seguinte site. No seguinte site. Cuidem. www.tut.com.br Abriu o site, vai aparecer um mapa do TUT com algumas setas. No mapa do TUT, clique em TUT, vai abrir para a votação. Pode votar quantas vezes quiser. Cala a boca! Agradecemos pela colaboração e parceria de PUT Carlos e PUT BOK. BOK! Tá escrito aqui no bilhete. Nossa! Tá bom. Já acabou. Ah, não, tem o endereço. Tá. Autorização número TUT de TUT de TUT. Processo de reconhecimento número TUT barra TUT. Portaria de reconhecimento, reorganização número TUT de TUT de abril de TUT. Quando acabar. Autorização do ensino TUT para ser número TUT de 22 de TUT de 1997. Acabou. Mantenedora TUT, associação beneficente TUT, TUT, TUT. Já acabou. Ah, e ele é da rede TUT. Com dois S. TUT, com dois S. É isso aí. Tá bom. Já acabou? Sim. O que é que é pra fazer ali? Cala a boca. Olha só, tá trancado. Tá trancado. O que é que é que é pra fazer? Ai, mamãe, me ajuda. Me ajuda. Use, me ajuda. Faça o que tu sabe. Mas eu não sei o que é que é pra fazer. Eu não sei o que é que é pra fazer. Cai, Mario. Caiu. Vai, Mario. Pode cair agora. Não. Agabuno. Isso aí, Mario. Fica aqui, Mario. Momento de reflexão com o Sprite. Nossa. Ingredientes. Quase incrível. Tu não vai fazer isso. Peguem um pouquinho de água gaseificada, um potinho de açúcar e um suco de limão. Cala a boca. 2,5%. Para de fazer. Para de falar a receita do Sprite. Peguem aroma de limão, acidulante, INS, 330 e conservador, INS, 211. Cuidem com prazo de validade. Sigam essas instruções, vocês podem fazer Sprite. É isso aí. E o lote dessa Sprite é... É L. Ai, cala a boca. Nap. Você não tem nada pra fazer, né? Não. Pior que é verdade. Não tem nada pra fazer. Ah, que pulo. Que pulo. Isso aí, Mario. Mas eu ia ficar nervoso. O que é que é pra fazer? Ah, agora foi. Demorou, hein? Boa. Vai. Pega o midway de point. Paro com isso. Vai. Pula. 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 Pula de volta. Para de mexer. Não ousa em fazer. Isso é um bloco? Não. Me mata. Arr. Chú. Chú, seu. Chú, seu. Beleza. Vai um pouquinho mais pra lá, por favor. Obrigado. Eu falei mais pra lá. E eu sei que tu viu. Mas tu veio que eu sou pra mim. Enche. É, sim. Obrigado. Isso aí parece aquela parte do I wanna be the guy. Não. Isso é bem mais fácil. Que? 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 Não. 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 Como ela é invisível. Luta contra o Bowser. Noob. Noob Bowser. Não, não é o Noob. É o Pato Donald. É. O Pato Donald. Com o Vito Ligo. Pato Donald com o Vito Ligo. Com o Mazinho. Que fica girando. Ao invés de bater. Hélice. Mazinha. Mazinha. O chefe mais fácil de toda a história. Não era isso que tinha que fazer. Toma. Se ele morrer. Ele vai me levantar na cabeça. Porque ele disse que é fácil. E é fácil. Só que já que eu sou ruim. Normalmente eu vou morrer. Não, morrer não. Porque eu tenho saves dates. O que não é necessário nessa luta. Oh, imita. Tá imitando o Heidler. Vai te foder. Putz. Eu não vi isso. O bichinho voltou à vida. Não vale. Para de voltar à vida. Toma. Ah, o coisinha vai. Tocou com o melo. Não mata o bichinho. Por que matar o bichinho? Agora eu tenho que terminar essa luta nesse vídeo. Toca logo essa bola. Como ele sabe? Eu voltei contra ele várias vezes. Não tem como matar essa bola. Mas eu não tenho uma capa. Vai, toca esse bichinho. Caramba, ele decorou a ordem. Eu falei que era o chefão mais fácil. Cuidado. Isso. Isso é o resultado do vício. Ai, cala a boca. Corre, bichinho. Corre, bichinho. Corre, bichinho. É isso aí. Corre, bichinho. Corre, bichinho. Olha só. Um truquezinho. Ele não pode me pegar. Eu pensei que o balde tinha pulado. Ah, bichinho invisível. Bichinho invisível. Corre, bichinho. Corre, bichinho. E aí, o Yoshi... Isso que é final... O que? Viramos o jogo? Isso é! Tu já tinha mais partes gravadas desse vídeo? Sim. Desse jogo. Sim. Não, além da parte 1 porque tu tinha muita coisa liberada. Como assim ainda da parte 1? Porque tu tinha um monte de coisa pra esquerda, pra cima e pra baixo, bem liberada. Sim, eu já tinha gravado tudo. Ah, tá. Então tá, mas esse não é o fim, porque ainda tem Starhold. E eu vou fazer isso no próximo vídeo. É. Aqui é Starlighton. É. E um pouquinho de reflexão como é emendar. Mas nós também podemos contribuir à poluição como?